População brasileira, presta atenção no que eu vou mostrar pra vocês, tem condição pra esse país não, só isso aqui. Presta bem atenção, TSE vai julgar se Bolsonaro comete crime caso reduza os combustíveis, a gasolina. Quer dizer, então é crime reduzir a gasolina? Sabe o que é crime? É a gasolina do preço que tá. O preço que tá o povo não tá conseguindo pagar mais não. Isso que é crime, ministro. Não é crime reduzir a gasolina não, quer dizer que aumentar pode, aumentar pode toda hora. Agora reduzir não pode. Sabe o que pode aumentar pra vocês? Pode chegar até 15 reais o litro de gasolina? Que vocês não pagam. Vocês é cheio de privilégio, cheio de regali, não sai do bolso de vocês. Sabe qual bolso que sai? Do caminhoneiro, do aplicativo de iFood, do taxista, do motoqueiro, do trabalhador brasileiro. É eles que pagam gasolina de 15 reais pra manter o privilégio de vocês. Então não é crime reduzir a gasolina não, que se expor a que é ano eleitoral, a população brasileira não aguenta mais pagar o pato não. Sabe o que possa reduzir a gasolina? Que vocês não interfiram nisso. Vocês vão querer mandar nesse país. Quem manda nesse país aqui é o povo. E eu tô com o povo, viu? Compartilha esse vídeo pro Brasil inteiro.